Hoje tem os atletas do SESI Franca Basquetebol na capital mineira, lá em BH, na subapresentação do jogo das estrelas. Isso mesmo, é o All Star Game. Nós temos o Lucas Mariano, temos também o Santiago Scala na disputa de três pontos. O Zoom Junior vai participar do torneio de enterradas. Uma das equipes vai ser capitaneada amanhã no jogo das estrelas pelo Lucas Dias. Está aí também pegando a equipe de novatos do NBB, jogo das estrelas. Então, assim, vai ser demais ter os jogadores do SESI Franca Basquetebol a partir de hoje. Daqui a pouquinho começam os eventos lá em BH, no jogo das estrelas. Hoje tem torneio de três pontos, torneio de habilidades, torneio de enterradas. E, claro, a gente vai trazer aí na segunda-feira toda a cobertura deste grande evento, que amanhã tem as partidas dos dois, quatro times, que compõem os times que disputam o jogo das estrelas na segunda parte dessa grande festa, amanhã, lá na capital mineira, em BH. Do Samuel Alcinto. Boa sorte aos nossos acertos. Lembrando que o Santiago Scala é o atual campeão do campeonato de três pontos, do arremesso de três pontos. O torneio, ele é o atual campeão e vai disputar aí novamente para tentar conquistar o bicampeonato, tendo como duelo também aí o grande Lucas Mariano, um dos maiores e melhores arremessadores de três pontos da atual temporada do NBB 2022-2023.